Olá, amados! Boa noite, tudo bem? Deixa eu falar aqui com vocês. Hoje, eu vou estar gravando esse pequeno vídeo aqui para tirar dúvidas de algumas pessoas que estudam comigo, até mesmo pessoas que mandam dúvida para mim. Já viu aqueles livros do Antigo Testamento que tem escrito assim Aleph, depois tem escrito Beth, Gimel, Dalit e assim vai. Toda essa sequência aí, o que é isso então? Nada mais é do que as consoantes do alfabeto hebraico. É porque justamente no livro do Antigo Testamento, no texto original, a cabeça dos versículos do determinado capítulo, como tem Lães Jeremias, tem Provérbios, tem os Salmos, começa com as letras do alfabeto hebraico. Então, é por essa aí a questão de ter essa sequência. Mas tem um caso muito especial e único na Bíblia, que é o Salmo de número 119. Ele contém uma sequência muito interessante. aqui está o texto em português, está vendo? Bem-aventurado, os que triunfam com entendidade o seu caminho, e os que andam na lei do Senhor. É a mesma tradução. Só que o que acontece aqui no Salmo 119? vem a sequência de oito versículos. Cada uma das letras que iniciam esse Salmo 119, ele inicia com a mesma consoante do alfabeto hebraico. Isso só é possível ver no texto original. Nesse caso aqui, esse que eu estou grifando aqui, é a primeira consoante do alfabeto hebraico. Então, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Todos eles contêm, na sequência, as palavras de todos os oito versículos. se iniciam com a primeira consoante do alfabeto hebraico. E, matematicamente, a partir do versículo 9, começa com a letra B, que equivale ao nosso B em português. E, matematicamente, tudo calculado direitinho, vem a mesma sequência. E isso acontece em todo o Salmo 119. Não tem como a mente humana ter calculado isso daqui sozinho. Deus, o Todo-Poderoso, nos deu a sua palavra, a Bíblia. Tem umas pessoas aí que ficam querendo dizer que a Bíblia não é completamente ou totalmente a palavra de Deus. Elas estão completamente por fora e enganadas, né? Mas, o mais glorioso disso tudo é que Deus escreveu tudo na sequência, tudo matematicamente calculado, tudo poderosamente regido por Ele. Até mais e que Deus nos abençoe. Tchau, 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 tchau.